Música 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 Você é um amor, você é meu amor Eu morro, morro, eu morro Eu morro, eu morro Eu conheço um amor Eu morro É o que você acha eu venues Eu morro Você é um nome Você é um amor Você me diz Eu ever fui Você me diz Eu as obras Você sempre Ele é um amor Jair RAB KARE TUJI COO BHE PYÁR HO JAYE